E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo mais um vídeo da nossa série de Monster Hunter Rise E meus amigos, chegou o dia da vingança do Magnamalo Quem se lembra aí do Magnamalo na demo, o quão apelão ele estava Quem sabe não é agora a hora da gente fazer a nossa vingança A próxima missão é uma missão urgente aí do Magnamalo, beleza? Antes de começar, dando a vocês das redes sociais no canal aí na descrição E siga lá também o nosso canal na plataforma roxinha LepsTV Pra acompanhar nossas lives, beleza? Dito isso então, bora pro vídeo? Bora lá meus amigos É o seguinte, próxima missão não tem pra onde correr, né? Tem essa teste de licença especial aqui Mas eu não vou adiar a peleja Já vai fazer o brabo do Magnamalo Eu vou com essa armadura do bariote que eu fiz aqui Arma de água também Coloquei aqui bainha rápida Pra conseguir... vou testar uma estratégia de counter mais rápido Com a bainha rápida Vamos ver se vai dar certo Olho crítico Nível 2, saque crítico Vou testar o saque crítico no corte espiritual Se der certo aí Vai ser bacana Porque o saque crítico ele... Aumenta a afinidade para golpes imediatos, né? Ainda é uma build de rank baixo, né? Então dá pra melhorar bastante aí No decorrer Do... Do game, né? Quando a gente for pro rank alto e tudo mais A gente tá se virando com tudo Temos disponível Aqui no rank baixo, beleza? Bora pra peleja? A gente vai pegar É, meu amigo É, meu amigo Aqui é o que começa a separar a criança dos meninos, né? A partir daqui, o vilarejo deve começar a ficar mais brabo Fera Bárbara Fera Bárbara Magna Málo Vamos lá na demo A gente só tinha 15 minutos pra matá-lo, né? Aqui a gente tem tempo de sobra Então vamos pegar uns buffs Spiripássaros, né? Fazer uma rota de Spiripássaros Legal Aqui já tem bastante coisa, né? Ele tá lá na água, né? Tá Aqui é um inseto de gelo também Vamos pegar A lamentadora Daqui é aquele pássaro que fica aqui também Eu acho que é isso, né? Agora vamos pra água lá Pra onde ele tá Não sei se o dog vai subir aqui Subiu Tem mais uns aqui, ó Aí Agora sim A grande batalha Já caí naqueles Buff dele Esquibei Boa Aqui essa planta vai me atrapalhar, hein? Tô enxergando nada Aqui vem a pássaro Esquibei Deu a batalha Deu Boa Chegou ali Agora com o nível 3 Ae, boa Vai ficar bravo Bora, bora, mano Chegou Ae, ele só foi eu Cuidado Vem cá Errei o time da skill Agora acertei A perna dele vai Ai Ae, pesquivei na hora Exata, mano Bora Essa vai doer, minha granada Deveria ter afiado a arma Antes de subir nele Mas agora já foi Isso vai fazer por agora Saia de perto Isso vai fixar O que é isso? Vem cá, hein? Vem cá Ah, velho Beleza, velho Vou enfrentar ele sem armadilha O maldito decidiu mudar de área quando eu coloquei as duas armadilhas Beleza Sem problema, é o vingo de você sem as armadilhas Agora sem irritou Sem irritou profundamente, filho da mãe Sai, sai Toma Eu não quero ver Não é minha melhor Eu acho que é um desembida Você não está fazendo o ving Poscair? Começou Sai da frente Cuidado Sai Circula Pronto Aí Tá drogui Você Eu vou jogar tudo o que eu puder Isso é muito difícil Um jogo! Tenha atenção nisso Be8 minuto Devinho, Master O primeiro Deixa eu farmar os itens dele aqui, rapidão, né? Correndo, deixa eu mudar aqui. Achei que ia demorar um pouquinho mais. Deixa eu pegar os itens aqui primeiro, depois eu mostro o equipamento pra vocês lá na vila. Prismala de Magnamalo. Devidamente vingado, seu Magnamalo. Boa trabalho, amigo. Escama de Magnamalo, Calda, Prisma. Parece que veio pouco material dele, né? Parabéns por derrotar o Magnamalo, Caçador de Kamura. Você é o que chamo de heroísmo de verdade. Que bom te ver de novo. Estamos sabendo que você derrotou o Magnamalo. Nós andamos pensando sobre o que o ancião foi um gen disse. Isso poderíamos fazer pra ajudar a proteger todos na aldeia. Mas tudo que posso fazer é cuidar dos amigos. E eu só posso preparar os dãos. Então percebemos que o trabalho da Yori facilita muito a sua vida. E as comidas deliciosas mantêm todos felizes saudáveis. E é assim, é assim que contribuímos pra Kamura. Sabia que a aldeia Kamura tinha os filhos mais brilhantes. Enfim, acho que é hora de eu voltar a fazer a minha parte, não acham? Certo, eu também. Andei pensando num menu, Magnamalo. E usaria chocolate. Foi divino. Dizer que você fez um excelente trabalho. Obrigado. Minha armadura de barriote tá linda, né? É o Malone Sword. Essa coisa tem sido passada em Kamura. Por gerações, né? Você derrotou o Magnamalo, então agora é sua. Aceite, por favor. Estou ficando velho demais pra carregar essa coisa por aí. Vai em frente. Eu já me sinto mais leve. Olha a musiquinha. Créditos já? Como assim, mano? Mais já? Provavelmente é o que o pessoal tá falando, né? Acho que o crédito rola... Rola bem cedo, né? Mas depois tem continuação ainda, é. Pelo que me falaram, né? Acho que eles colocaram o crédito pra... Acho que... Não é normal isso, né? Não, pra quem é Monster Hunter. Talvez seja pra galera iniciante sentir um... Que conseguiu derrotar o Magnamalo e tal, né? Que normalmente tem o boss final lá da área de encontro também, né? E... Acho que o update também tava falando que ainda... Algo sobre o final também. Devidamente vingado, então. Agora eu tô curioso pra saber o que que acontece depois desses créditos. Porque ainda tem as missões da área de encontro, né? Com certeza a gente não viu o verdadeiro boss ainda. O boss nunca é o... Sempre tem alguma coisa, né? Além do flagship. Alguma surpresa. Magnamalo é um monstro importante, né? Dessa história. Ali no Frenese, ele se alimenta do... Dos outros monstros pra manter a força dele, né? Só que a gente não sabe o que tá por trás disso antes, né? Tipo o Xenogiva lá no Monster Hunter Road. Que depois ainda desencadeou... No boss final do Iceborne. Que é o verdadeiro final do... World Barra Iceborne, né? Vamos acompanhar até o final dessas cutscenes aqui. E depois... E depois... A gente vê. Se estiver demorando muito, eu faço um cortezinho. Na edição. Porque... Esse crédito aqui, pra mim, ele ficou um pouquinho... Sem sentido, né? Sendo que ainda tem uma porrada de coisa pra fazer no jogo. Tem muita coisa ainda que a gente nem fez. Não sei. Não entendo. Eu penso que esse crédito cedo demais, assim... Pode fazer alguns pensarem que é o final do jogo. Quando não é, né? Tá bonito, né? Tá bonito demais. E a trilha sonora desse jogo... Tá impressionante. Ó, acho que vai acabar, né? Ah, não. Olhou pro sol ali. Lobrar por Jokuchon. Acho que ele é... Tá com Taiwan. Taiwan? Ou seja, é uma colaboração, né? Não é só no Japão, não. É impressionante, né? Como a equipe de Monster Hunter... É... Mantém, né? Consegue manter o padrão da série. Diferente de uma série Resident Evil. Toda hora tenta uma coisa maluca. Em altos e baixos, né? É, acho que ainda vai ter... Outro crédito agora. Vamos ver se tem como pular esse aqui. Acho que eu vou pular este. Aí volta pra vila, ó. Você pode ter derrotado o Magnamalo, mas não se engane. Haverá caçadas mais difíceis pela frente. Ué! Então por que você mostrou crédito? Falando nisso, a Rinoa tem missões de 5 estrelas prontas pra você. Confira assim que puder. Escuta, Lep. Se graça a você, a chama da esperança brilha por toda a Camura. Não pare agora. Nova arma obtida. Hum... Será que eu ganhei essa Lungus hoje? Deixa eu ver aqui. Hum... Espada de raridade... Três, ó. 120. Mais forte que essa que eu tenho, hein? Ih, tem... Nossa, mas ela tem muito pouco de elemento de fogo. Essa espada não tá tão boa assim, não. Ela merecia ser a melhor, hein? Ela tem 10% de afinidade. Comparada com as minhas, a única minha... Quase nenhuma minha tem 10% de afinidade, né? A gente pode testá-la. Mas eu achei que tem muito pouco elemento de fogo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Será verdade? Será possível? Você herdou mesmo a espada do ancião Fulgen? Que honra receber uma arma mítica como essa, né? O que vai acontecer agora que você herdou esse tesouro? Acho que não vai acontecer nada de especial. Você tá sentindo um poder incrível correndo em suas veias? Não? O ancião Fulgen mencionou que queria repassá-lo porque ela é super pesada. Isso é estranho. Talvez ele estivesse falando do peso da responsabilidade, não do peso físico. Tudo faz sentido. Pra nós da aldeia, ela é um símbolo poderoso. Que só os líderes podem portar. O que você acha de ser líder? Acho que é capaz de assumir essa responsabilidade? Veremos. Por hora você pode assumir essas missões de 5 estrelas. Vamos dar uma olhada. Nagakuga. Zinogrão. Anjanate. Mizutsune. Ratalos. Magnamalo. E Magna Malo. E aí tem algumas quests combinadas de monstros duplos. Beleza. Vamos dar uma olhada na vila. Deve ter novas conversas disponíveis. Vamos na praça. Vamos na área de encontro primeiro. Leps, oi. Você tem um minutinho? Desde aquele confronto com o Magnamalo, por algum motivo estranho, eu estou cheio de novas ideias. Finalmente decidi deixar fluir, sabe? Adivinha o que eu criei? Um Dango Magnamalo. Todo mundo experimentou. A aldeia ficou toda contente, lambendo os beijos. Assim que você coloca na boca, ele se derrete. Eu garanto. Eu preciso de sua ajuda com uma coisa. Eu estava pensando em uma nova receita de Dango, de coelho, outro dia, quando acabei caindo no sono. Primeiro eu me senti culpado pelo vacilo, mas depois percebi que estava cheio de energia. E foi aí que o vinho ocorreu. Sabe aquele monstro que te faz dormir, o Sonocanto? Sonicante? Inspirado por sua música majestuosa, eu criei um Dango que reenergiza meus fregueses. Como um belo cochilo. Então você pode pegar um somná quente pra mim, por favor? Eu sei que posso fazer Dango incríveis se você ajudar. Vamos ver aqui o que o gatinho tem que falar. O Lepis, aconteceu uma coisa doida. Escuta só. Quando eu era um gatinho pronto pra aposentar meu velho Malho, um Meowster e Ramon perguntou se podia ficar com ele. Dei pra ele achando que ele só queria fazer bolinhos de arroz, mas quando eu fui à casa dele ver se queria ajuda, Acabou que ele se transformou em uma lâmina, Dinamon, e chamou Esmaga-Arroz. É típico o Meowster e Ramon. Fez isso com partes de sobra. Você deveria pedir pra ele fazer um pra você também, Lepis. Novo design de arma Esmaga-Arroz disponível. Beleza, o que mais? Praça dos Amigos, área de encontro. Quer saber de uma coisa doida? Parece que tem uma caçadora por aí que usa espetinhos de Dango como arma. Sendo uma maníquia por Dango que sou, não tem como esquecer umas coisas dessas. Por isso modifiquei nossos Dango de Coelho pra serem usados como duplas lâminas. Tão gostosos como sempre, mas nada de comer durante uma caçada. Se der mole, vai virar almoço de monstro. Dei alguns dos materiais para o Meowster e Ramon. Se estiver interessado, que tal pedir pra ele fazer um? Hum, deve ter liberado design de armas, né? Deixa eu ver aqui... Vamos na... Praça dos Amigos. Leps tem uma mensagem muito importante. Modificamos as pipas para conseguir sobreviar territórios mais distantes. Significa que encontrando novos diferentes materiais. Se não tiver problema, gostaria de começar. Vamos. Na hora. Olha. Olha. Cavernas de Lava. Olha. Itens do Basarius. Somia quente. Olha. 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 Interessante, hein? Olha. Tem esse que pega do Volvidon também. Olha. Olha. Qual que a gente foca? Vou focar nesse aqui, ó. Pega do Basarius. Escolhi o destino. Pronto. Pronto. Caçador, meu coração se alegra ao ver o indivíduo de sua profissão se dar tão bem. É assim. Para apoiar você, adicionei novos itens para a troca. Todos ajudarão você em suas caçadas. Esperançosamente por notícias de suas futuras aventuras. Vem me ver se achar úteis os meus talentos. Entrado da aldeia. Leps, é verdade que você é um caçador agora? Uau. Que legal. Escuta, como minha loja fica na frente do portão principal, vejo todo mundo que entra e sai. Pode contar comigo para ficar de olho em camouro enquanto você caça. Tudo bem? Nossa, tem bastante diálogos disponíveis. Bom, meus amigos, por hora eu vou encerrar esse episódio por aqui. A gente termina esses diálogos no inicio do próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de avaliar com like ou deslike. Se você é novo por aqui fica o convite para se inscrever, para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho e acompanhe nossas lives lá na roxinha. Lives TV. Ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Ficando por aqui.